O meu nome é André Silva, sou coach aqui na CrossFit Tropin e venho hoje falar-vos de um pouquinho de alongamentos miofasciais. A faixa basicamente é um tecido que envolve todas as estruturas do corpo humano, desde os órgãos aos ossos e aos músculos e basicamente o que acontece é que muitas das vezes criamos pontos de extensão, nos reduzem a amplitude e a qualidade dos movimentos e neste caso não traz benefício, temos estes mesmos pontos que podem afetar o nosso rendimento. Então vim aqui hoje falar-vos um bocadinho o que é que é o benefício, mostrá-vos alguns exercícios relativamente com os bolos e com as ferramentas que a BoxPT comercializa. Então o primeiro movimento que vamos ter aqui do alongamento miofascial, a rotação miofascial é com o rolou homogêneo. Temos aqui vários níveis de intensidade, a primeira inicialmente pode ser com a bacia apoiada no chão e passarmos então no rolo. No sítio onde nós eventualmente encontramos maior tensão, podemos fazer movimentos de dorsal flexão ou flexão plantar. A segunda opção é tudo igual, mas o que acontece é que nós tiramos um apoio, neste caso o apoio da bacia e ficamos um bocadinho então naquele ponto, cria mais tensão. Finalmente a terceira e última, se vocês viram que eventualmente ainda não é suficientemente intenso, vocês podem colocar no terceiro nível que é cruzar a perna uma por cima da outra e novamente num sítio de maior tensão, permanecem lá, se for necessário, fazem movimentos circulares ou eventualmente, como nos não referia anteriormente, flexão plantar e dorsal flexão. Então neste nosso segundo alongamento miofascial, nós vamos utilizar o rolou novamente e vamos colocá-lo no quadríceo. Novamente temos aqui vários níveis de intensidade, a primeira delas é com o antebraço apoiado e com o joelho da perna oposta no chão e novamente voltamos a fazer movimentos em que passamos o rolo, veja a parte superior da coxa, até cá em cima a linha quase da bacia, no sítio não novamente encontrarem maior tensão, permanecem lá e podem também fazer a flexão ou a extensão da perna, como queiram. A segunda opção é tirar o joelho da perna contrária, ficarem na ponta do pé e aumentarem a pressão sobre o quadríceps. Se mesmo assim virem que realmente não é suficiente, o que pode acontecer é cruzarem a perna, só a perna que estão a alongar e aumentar novamente a pressão, certo? Fica um bocadinho mais intenso, novamente veem contra as vossas necessidades. O terceiro e último movimento vai ser o alongamento miofascial do glúteo. Vamos utilizar uma bola, a bola eventualmente pode ser mais utilitária em sítios que eventualmente precisam de uma incidência maior e então como ela tem uma superfície de contacto mais pequena, se calhar vai ser mais cirúrgica em certos sítios. Por isso vamos utilizá-la agora no glúteo, é muito simples. Imagina que vamos colocar a bola como se tivéssemos um bolso atrás, cruzamos a perna onde colocamos a bola, neste caso eu coloquei na minha perna direita ou na minha nádia à direita, cruzamos a perna e a partir daí vamos à procura novamente do sítio, ou o que nós chamamos de trigger, um ponto mais sensível para alongar. Se for necessário também colocar algum movimento rotacional, estejam à vontade. no local onde vocês eventualmente encontrarem que é o sítio que é mais doloroso, permanecem lá há algum tempo e novamente como eu disse, vão passando, vão fazer movimentos rotacionais e tentem encontrar então aquele ponto que eventualmente seja mais doloroso. A continuação de bons treinos, Malta, a gente vê-se por aí.